Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E sobre devagar Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Do filho Só parece que é o fim E vai morrer E desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi Não perdi, não, mas eu não perdi Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história, sua história E eu não perdi Eu não perdi Antes eu começar A minha alma em sua vida Lá no ventre com a sua mãe Assumir, souber, se adeus te usar Só parece que é o fim Vai morrer e dizer cheiro de uma conta do seu coração Mas sei ou não, mentir não Mas sei ou não Mas sei ou não Mas sei ou não Eu não perdi o controle, 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 não Eu 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 perdi o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Pra mim estava esquecido Cuidando de ele, ele estava esquecido De um ser, ele estava esquecido As cisternas, ele estava esquecido Venderam ele, ele estava esquecido No palácio, ele estava esquecido Na prisão, ele estava esquecido O palácio, ele estava esquecido O palácio, ele estava esquecido O ser, ele estava esquecido O palácio, ele estava esquecido O palácio, ele estava esquecido Venderam ele, ele estava esquecido Venderam ele, ele estava esquecido Então o céu, o céu, o céu, o céu A E O Cícino de подтиться Então o céu, o céu, o céu E a E E oございます O céu, o céu, o céu Amém. 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 Olha o telefone comigo. Amém. Pois o anebo em meu bem Te dou aidi novas estalárias Pra suportar o índio Pois o anel vem Meu dedo e me tirou o meu Nova sandália E te se vai Ação única disse pra ele Agora aqui não disse pra ele Se eu não tenho pra te contar Se eu tenho você Palavra é interna Pra onde eu me dei Se eu não tenho pra me contar Se eu tenho você Palavra é interna Pra onde eu me dei Se eu não tenho pra onde voltar Eu só tenho você Deus Palavra é interna Eu só tenho você Sou Sou totalmente Eita! Carabelo! Carabelo! E eu sei o seu... Você... Carabelo! 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 Amém. 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 E para dentro E para dentro E para dentro Quem é tocadino vai sair do tempo hoje Escreve o barulho deygémas E para dentro Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias 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 Ouço cadeias Cadeias